Essa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Cresce o desemprego no Estado O índice chegou a 11,45% no segundo trimestre Governo do Estado e Tribunal Regional Eleitoral Assinam convênio para garantir acessibilidade nos locais de votação Pesquisa Datafolha mostra que um em cada três brasileiros Acredita que a culpa do estupro é da vítima No Dia Mundial do Alzheimer Médicos alertam para a importância do diagnóstico precoce Agora no Jornal Assembleia Boa noite O desemprego cresceu no segundo trimestre deste ano no Ceará A taxa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Chegou a 11,45% O Estado ainda registra o terceiro pior salário médio do país O levantamento do IPEA tem como base os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua No Ceará, a taxa de desemprego cresceu 2,64 pontos percentuais nos últimos 12 meses E chegou a 11,45% no segundo trimestre deste ano O Estado tem a nona maior taxa de desocupação do país E é mais alta que a média nacional De 10,9% no período Os idosos foram os mais afetados Na comparação com o quarto trimestre de 2014 O último período antes da piora no mercado de trabalho O aumento do desemprego das pessoas com mais de 59 anos Cresceu 132% Os números repercutiram na Assembleia Para o deputado Elmano Freitas É necessária a aplicação de um plano para a retomada do crescimento econômico É muito importante Infelizmente nós estamos diante do governo Michel Temer Que quer congelar o investimento público em saúde Quer congelar o investimento público em educação E quer tirar direito do trabalhador Quer fazer flexibilização para aquele direito que está na CLT O trabalhador possa negociar E portanto pode, em nome de perder o emprego Abrir mão do seu direito que está na lei O estudo mostrou ainda que os trabalhadores cearenses Tem o terceiro pior salário do país A renda média mensal no Estado É de R$ 1.296,30 Maior apenas que a da Bahia Com R$ 1.285,10 E do Maranhão Com R$ 1.071,60 Para o deputado Renato Roseno O índice negativo É resultado da implementação de políticas públicas De desenvolvimento econômico Voltadas apenas para as empresas Nos últimos 30 anos O Ceará teve gestões Que foram muito agressivas em renúncia fiscal Em incentivos a grandes empresas E isso não melhorou a nossa massa salarial Ou seja, foi dinheiro, inclusive, público Tendo em vista que é renúncia de receita Para a atração de investimentos Apostou-se no modelo de desenvolvimento Na nossa visão, inclusive, equivocado Nós precisamos de um outro modelo de desenvolvimento Capaz de distribuir riqueza Melhorar a renda e a dignidade das pessoas O novo plano de negócios da Petrobras Corta 25% da projeção de investimentos Do plano anterior, lançado em 2015 Aqui na Assembleia, os deputados avaliaram A venda dos ativos à estatal Para possibilitar novos investimentos No documento divulgado pela Petrobras A estatal deve investir 74,1 bilhões de dólares No período entre 2017 e 2021 O valor representa 25% a menos Do que a projeção feita pela empresa em 2015 O plano também amplia o programa de venda de ativos Que representa o patrimônio da empresa A previsão é que sejam arrecadados 19,5 bilhões de dólares nos próximos dois anos Para o deputado Sérgio Aguiar, a medida reflete a desaceleração Que a Petrobras vem sofrendo nos últimos anos O parlamentar destacou que a venda de ativos Vai possibilitar novos investimentos E consequentemente mais credibilidade para a estatal Uma abertura de capital Para que haja a parceria da Petrobras Com outras empresas ou até mesmo a venda E isso vai fazer com que seja diminuído A pressão relativamente aos lucros Que poderiam ser gerados pela Petrobras E que não é o que verdadeiramente está acontecendo No momento, na nossa realidade Dos 74 bilhões de dólares previstos Para os próximos cinco anos 81% do valor será investido Na área de exploração e produção de petróleo Em 2021, a estatal espera produzir 2,77 milhões de barris por dia no Brasil A empresa deixará de atuar em algumas áreas Como o setor de biocombustíveis Aqui no Ceará, a venda de ativos Inclui campos produtores de petróleo Em Aracati, Icapuí e Paracuru Além da usina termoelétrica No complexo portuário do PECEM O deputado Roberto Mesquita Afirmou que a venda de ativos É importante para que a estatal ganhe fôlego Mas lamenta que o sonho da refinaria Não será concretizado Como cearense, fico triste Até porque eu, como você Sou do cearense que sonhou com a refinaria E ao invés da refinaria Nós estamos tendo É a venda dos campos Poucos que no Ceará existem A Justiça Federal do Paraná Aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal Contra o ex-presidente Lula Aqui na Assembleia, os deputados comentaram o assunto Com a denúncia do Ministério Público Federal Aceita pelo juiz Sérgio Moro Responsável pelos processos da Operação Lava Jato O ex-presidente Lula vira réu Ele foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro No caso do Triplex do Guarujá Lula também foi apontado como beneficiário direto De 3,7 milhões de reais de propina Paga pela empreiteira OAS Em troca de contratos com o governo federal Envolvendo a Petrobras Moro também aceitou a denúncia Contra a mulher de Lula, Marisa Letícia E mais seis pessoas O ex-presidente Lula nega as acusações E diz que o Ministério Público não apresentou provas Que demonstrem a participação dele Em crimes ligados a Lava Jato O juiz Sérgio Moro Que vai julgar Lula Concedeu um prazo de dez dias Para que os réus tomem conhecimento do processo E mais dez dias Para que os advogados Apresentem a defesa O ex-presidente ainda é réu Em outro processo na Justiça Federal de Brasília Sob a acusação de tentar obstruir a Justiça Comprando o silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Severó Deputados cearenses comentaram a situação Elmano Freitas, do PT Criticou o Ministério Público Para o parlamentar Foram apresentadas denúncias sem provas Nós temos a tristeza de ver Um promotor de justiça e um juiz O promotor dizer que não tem prova Contra o ex-presidente Lula E o denuncia E o juiz aceita a denúncia Se fazem isso com o presidente Lula Imaginem o que ele pode fazer com o homem sempre do povo Nós vamos fazer a defesa do presidente Lula Estaremos com ele E hoje ele estará em Fortaleza Nós vamos demonstrar nossa solidariedade Já o deputado Roberto Mesquita Do PSD Diz que a Justiça tem que ser para todos E cabe aos acusadores Apresentarem provas No Estado Democrático de Direito O fato de alguém receber a denúncia Por si só não condena Haverá ainda um processo E um julgamento a posteriori Portanto o que eu faço nesse momento É louvar a Justiça do Brasil Que tanto ela atua Com o ex-presidente Como com o menor Daqui a pouco Eleições 2016 Governo do Estado e TRE Assinam convênio Para garantir acessibilidade Em locais de votação Termina amanhã o prazo Para o eleitor tirar a segunda via do título No dia 2 de outubro Você acompanha aqui na TV Assembleia As notícias das eleições em todo o Estado A votação dos candidatos A movimentação de eleitores Em todos os municípios As pesquisas de boca diurna O resumo das notícias do dia Em dois telejornais ao vivo Após as 5h30 direto do TRE Nossas equipes trazem a apuração dos votos Jornalistas e cientistas políticos Analisam o cenário eleitoral No programa Questão de ordem especial de eleições A partir das 6h da tarde Cobertura das eleições municipais Dia 2 de outubro Aqui na TV Assembleia A TV do nosso povo No Brasil Milhões de crianças abandonam as escolas Para trabalhar nas ruas Muitas vezes obrigadas pela própria família Ou por exploradores Algumas adoecem E até morrem Trabalho infantil Não é legal Uma campanha do Ministério Público do Trabalho O Ceará está passando pela pior seca da sua história Os reservatórios estão com menos de 10% da sua capacidade Para evitar o racionamento em Fortaleza e região metropolitana O governo do Ceará está adotando medidas sérias Perfuração de novos poços em áreas de abastecimento crítico e prédios públicos Construção de novas adutoras e intensificação do combate ao furto de água Faça a sua parte Agora mais do que nunca Cada gota conta Hoje no dia nacional de luta das pessoas com deficiência A vice-governadora Isolda Sela e o desembargador Abelardo Benevides Moraes Assinaram o convênio de acessibilidade em locais de votação A proposta é remover barreiras que dificultem a locomoção de eleitores com deficiência Desde 2010 o programa de acessibilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará Vem promovendo a identificação do eleitor com deficiência Ou mobilidade reduzida no Cadastro Nacional de Eleitores A ação ocorre antes e durante as eleições No início do projeto havia apenas 1.800 eleitores com deficiência Hoje esse número já chega aos 30 mil A justiça eleitoral cuida, é a justiça que como nós dizemos cuida da democracia Tem a urna eletrônica e sentiu a partir de 2010 a necessidade de trabalhar a acessibilidade E nós começamos com várias medidas, temos ampliado no dia a dia Acrescido esse nosso trabalho Facilitando principalmente o acesso dessas pessoas aos locais de votação As mudanças serão efetuadas em 150 locais de votação Pertencentes ao governo do estado As melhorias vão possibilitar a acessibilidade plena aos equipamentos Promovendo o maior fluxo de pessoas com deficiência ao exercício do voto Dentre as modificações estão rampas, ampliação de corredores e banheiros adaptados Todos são beneficiados, porque todos precisam, em alguma medida, de atitudes que sejam, que contemplem o respeito As suas características, as diversidades mesmo dos grupos Então eu sempre, minha bandeira é essa Todos ganham quando a gente consegue ter essa lógica e esse compromisso com a inclusão Termina amanhã o prazo para a retirada da segunda via do título de eleitor para votar no dia 2 de outubro A movimentação na central de atendimento ao eleitor do TRE está tranquila Nassélio perdeu o título de eleitor e antes de terminar o prazo para conseguir a segunda via Ele foi até a central de atendimento solicitar o documento Está com 60 dias, eu pedi todos os meus documentos Aí vim aqui para exercer a cidadania, né? É importante Para obter a segunda via do título, os eleitores têm até quinta-feira, dia 22 deste mês Para se dirigir até a central de atendimento ao eleitor em Fortaleza ou mesmo nos cartórios A segunda via é fornecida na hora e sem custos Aquele eleitor que buscar retirar o documento pela segunda vez deverá levar a identidade original com foto Que comprove nacionalidade brasileira e comprovante de endereço recente Mesmo quem perder o prazo pode participar das eleições Basta saber o número da sessão e levar um documento oficial Lembrando que os locais de votação podem ser consultados direto do celular Só precisa enviar uma mensagem de texto com o número do título para 62 733 Logo depois receberá uma resposta juntamente com o endereço da sessão Se ele não lembrasse de qual a sua sessão, que este é um dado que consta do título de eleitor Ele pode ligar para 148, diz que eleitou e mediante a confirmação de alguns dados obter essa informação No Ceará, mais de 6 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições de 2016 Dos 184 municípios do estado, 62 poderão votar com a biometria e 34 com ou sem a biometria Confira agora a programação dos candidatos a prefeito de Fortaleza para esta quinta-feira Logo após se reunir com a equipe de campanha, Capitão Wagner, candidato do PR, visita a feira do Tancredo Neves Às 11 horas concede a entrevista a uma emissora de rádio Às 2 da tarde se reúne na Assembleia Legislativa com representantes do turismo Depois o candidato faz caminhada no Canindezinho e conversa com moradores do bairro Boa Vista Heitor Ferrer, candidato do PSB, grava propaganda eleitoral pela manhã À tarde visita em Setur, no centro da cidade À noite faz caminhada em praças dos bairros Parangaba e João XXIII João Alfredo, candidato do PSOL, participa de ato unificado das centrais sindicais Às 8 horas da manhã, no centro da cidade À tarde grava propaganda eleitoral e se reúne com associações de celíacos na sede do PSOL À noite participa de movimento na Praça da Gentilândia O candidato Roberto Claudio, do PDT, faz caminhada no bairro Papicu, às 8h30 da manhã Meio-dia concede a entrevista À noite participa de um debate com universitários em uma faculdade no bairro Dunas E fecha a programação com um passeio ciclístico Até o fechamento desta edição, os candidatos Gonzaga, Luiziane Lins, Ronaldo Martins e Tim Gomes Não enviaram a programação de amanhã A seguir, pesquisa Datafolha mostra que um em cada três brasileiros Acredita que a culpa do estupro é da vítima No Dia Mundial do Alzheimer, médicos alertam para a importância do diagnóstico precoce Consumidor é todo aquele que compra um produto Ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia Mas nem sempre satisfatória Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor O PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores As reclamações, depois de analisadas Podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM Com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90 O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã Realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores E estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará O Ceará passa por uma das maiores crises hídricas da história As chuvas diminuíram Muitos açudes e rios em todas as regiões do Estado estão secos Vamos fazer a nossa parte Conserte vazamentos Lave a louça toda de uma vez Enquanto for tomar banho, escovar os dentes Economize água Não desperdice Se a água acabar, o que vai ser de nós? Uma campanha da TV Assembleia A TV do nosso povo O preço médio da gasolina no Ceará é o terceiro maior do país E o maior do Nordeste Diante dessa realidade, o consumidor busca alternativas para economizar O preço médio da gasolina no Ceará é o terceiro maior do país E o primeiro do Nordeste Entre as capitais brasileiras, Fortaleza tem a segunda mais cara Com valor médio de R$ 3,93 Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Os consumidores cearenses percebem que estão pagando mais e reclamam Quem usa todo dia fica bastante difícil Até de moto mesmo já está ficando pesado para a gente Muito difícil Tem que rodar bem menos, procurar rodar o menos possível Porque senão não vai dar para a gente pagar não Em nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo O Sindipostos Disse que não tem competência de formar ou informar preços de combustíveis E que isso cabe ao revendedor Enquanto os preços não baixam O jeito é buscar alternativas para economizar Os métodos são bem variados Este motorista, por exemplo, acredita que manter o tanque sempre cheio Reduz o consumo de gasolina Os fabricantes falam para a gente encher o tanque Que a gente, parece que existe uma pressurização do tanque E vai, mas isso é muito pouco, é muito irrisório Mas eu procuro sempre completar o tanque Para que a gente não tenha nenhum vexame até por prego Manter o tanque cheio, observar a temperatura ambiente E a forma de dirigir Contribuem para uma maior economia de gasolina É o que explica este especialista em engenharia mecânica Então se o tanque está cheio Eu reduzo a superfície livre E o balanço do líquido reduz também Então isso é um fator positivo para não deixar evaporar Então é interessante que o consumidor mantenha sempre o tanque o mais possível cheio Sempre que possível jogar uma marcha mais alta, mas sem pisar bruscamente Então isso se chama dirigibilidade Que é uma coisa a ser aprendida No Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública A estimativa é de que esses registros signifiquem apenas 10% 10% dos casos E uma pesquisa divulgada hoje mostra Que um em cada três brasileiros culpa a mulher em casos de estupro Na sala de aula o assunto rende muita discussão Os alunos da turma de psicologia tem opinião formada Sobre a culpabilidade da vítima em caso de estupro Nós temos o direito de nos vestirmos do jeito que quisermos De nos portarmos do jeito que quisermos E temos o direito de não ser desrespeitada Esse foi o foco da pesquisa divulgada pelo Data Folha nesta quarta-feira Um em cada três brasileiros Acredita que nos casos de estupro a culpa é da mulher 33,3% entendem que a vítima é responsável Entre os homens, o pensamento é ainda mais comum 42% deles dizem que mulheres que se dão respeito não são estupradas Primeiro eu pergunto o que é se dar respeito Quem é que dá esse respeito para a mulher Quer dizer que ela não tem esse respeito Por que ela não tem esse respeito Eu farei primeiro essas perguntas Para a gente pensar de que lugar está partindo essa crítica Segundo, de quem é esse corpo Que atravessa a rua e que está sendo julgado pela sociedade É da mulher Então quem tem que falar desse corpo é a mulher e não o homem A culpabilização da vítima também acontece entre as próprias mulheres Que são as que mais sofrem com o crime 32% concordam com a afirmação Para 30% dos homens A mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada A crença de que a culpa pelo estupro é da vítima É maior entre a população mais velha, de baixa escolaridade e de municípios menores Brasileiros com mais de 60 anos são os que mais tem esse pensamento Enquanto 44% dos idosos alegam que mulher com roupa curta Não pode reclamar de estupro A quantidade de pessoas entre 16 e 34 anos que concordam com o pensamento É de 23% Quase metade, 47% dos brasileiros que cursaram apenas o ensino fundamental Colocam as vítimas como responsáveis pela violência sexual Entre os entrevistados com ensino superior, o número não chega a 20% Às vezes as pessoas têm posturas como essas não só por má fé Mas por falta de acesso à educação, à cultura, à informação Então a importância de nós termos políticas públicas Nas quais as pessoas possam pensar sobre isso, se trabalharem sobre isso Porque não só em determinadas classes sociais menos privilegiadas Nós vamos ter ambientes de trabalho que as pessoas não suportam ter mulheres liderando Isso em pleno 2016 Para a vice-presidente do Conselho Cearense dos Direitos das Mulheres E integrante da equipe técnica da Coordenadoria Especial de Políticas para esse público Os dados são graves Segundo ela, é longo o processo para modificação da cultura E da luta pela igualdade de gênero Nós vivemos numa sociedade androcêntrica E o que significa isso? Que é uma sociedade baseada, centrada nos valores masculinos E a política com recorte de gênero, ela tem 30 anos apenas Ou seja, durante séculos o Estado desconheceu Há necessidade de desenvolver políticas positivas com relação à questão de gênero Hoje é celebrado o Dia Mundial do Alzheimer O mal atinge mais de um milhão de brasileiros Médicos alertam que o diagnóstico precoce pode retardar os efeitos da doença Seu Carlos, aos 73 anos, está com a memória funcionando direitinho Mas isso, segundo ele, só foi possível depois que começou a fazer diversas atividades Que estimulam o cérebro Atividades matemáticas, português, palavras embaralhadas Música, ouvir música, para identificar um som Identificar um cantor, identificar São essas coisas que vão ajudando a gente a manter uma vida mais saudável O seu Carlos está certo em estimular a atividade cerebral Isso porque o Alzheimer, enfermidade que causa perda das funções cognitiva, memória, orientação, atenção e linguagem Tem atingido um grande número de idosos De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer Atualmente, existem mais de um milhão de pessoas diagnosticadas com a doença no Brasil No Ceará, estima-se que o problema atinge em torno de 27 mil Quando descoberta de forma precoce, é possível retardar o avanço E ter mais controle sobre os sintomas Garantindo mais qualidade de vida ao paciente O Alzheimer entra num grande grupo de doenças que ainda não tem cura Mas existem alternativas de tratamento Existem tratamentos por meio de remédios Existem outras estratégias também que podem ser usadas para prevenir a doença E para amenizar os sintomas para quem já tem a doença Não se sabe as causas da doença Mas ela pode ser prevenida Costuma-se dizer que o que é bom para o coração é bom para o cérebro Então pessoas que praticam exercício físico regularmente Que se alimentam adequadamente E para isso a gente sugere, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo Pessoas que têm atividade intelectual ao longo da vida Elas também constroem uma chamada reserva cognitiva Que afasta a doença de Alzheimer Os pais de Ana Maria tinham Alzheimer E isso fez com que a aposentada ficasse sempre alerta A receita dela para prevenir a doença é simples Basta praticar atividades físicas e intelectuais E cultivar boas amizades Eu acho que a amizade, você tem um grupo Eu participo de uma pastoral na minha igreja católica Então lá eu tenho um grupo de amigos Que estão envolvidos na mesma atividade que eu Fica agora com o programa Questão de Ordem No ciclo de entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Fortaleza Renato Abreu recebe hoje Heitor Ferrer Boa noite Abreu recebe hoje Abreu recebe hoje Abreu recebe hoje Abreu recebe hoje Abreu recebe hoje